A Universidade Federal tem, sim, um grande doutor em música, que é o Edson, que tá aqui do meu lado, né, Edson? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Manu? É muito bom estar te recebendo hoje aqui, porque nós sabemos que vai acontecer. Você, juntamente com a UFP, na verdade, traz o primeiro encontro de violões entre os dias 22 e 24. E eu queria que você me falasse um pouco de como vai ser esse momento tão especial, esses momentos, né? Boa tarde, satisfação estar aqui. E esse é o primeiro encontro de violões, né, que vai, que a ideia é congregar, né, os alunos do curso de música. A gente tem um curso de música lá na UFP, é um curso de licenciatura e agora um curso de bacharelado também. E a ideia é congregar, né, não só os alunos do nosso curso, mas os violonistas, também não só daqui de Teresina, mas do estado e do país, né? A gente já tem inscrições de músicos de outros estados e tal. Então, a ideia é juntar, né, esse pessoal e trazer o violão como um protagonista, né? O violão, muitas vezes, aparece como, na maioria das vezes, né, ele aparece como um instrumento acompanhador, né, para acompanhar a voz e tal. A ideia aqui é trazer o violão como um instrumento solista mesmo, né? Dar essa posição de destaque para o violão como um instrumento solo ou um instrumento em grupo também, que é o caso da Camerata de Violões da UFP, né, que é o projeto de extensão que eu coordeno lá. E vai ser um momento muito especial, porque várias pessoas vão estar marcando presença e a gente sabe que o violão, principalmente, nesses últimos anos, né, através da própria pandemia, nunca ele foi tão relatado e nunca ele foi tão necessário e importante, inclusive para as nossas crianças, adolescentes e até pessoas da terceira idade. Isso, esse é um ponto importante que a gente trabalha no curso, que é a questão da didática do violão, né, a gente forma professores, né, professores de música que vão atuar em diversos espaços. E a gente sabe que o violão é um instrumento muito versátil, né, ele se encontra em vários lugares, é um instrumento razoavelmente barato, ele é fácil de transportar, então, toda casa tem um violão, né, as pessoas sabem tocar alguns acordes e tal, e lá no curso de música a gente faz esse preparo pedagógico, né, para o professor de música ter ali uma, né, um background maior para poder ensinar o instrumento, ensinar a música. Muito bom. E aí a gente pega em casa com o nosso cantor, que está aqui, a Mohá, né? Começou com o violão, Mohá? Começou com o violão. Começou com o violão. Mas é bem simples, como eu disse, o violão tem a característica de ser um dos instrumentos mais acessíveis, então, uma porta de entrada interessante, para quem tem tanta condição de começar, por exemplo, com a bateria, que é mais caro, ou com o piano, que é muito mais caro, né? Nossa, muito bom. E assim, quem nunca desejou um violão? Todo mundo que está aqui um dia desejou um violão. Você desejou um violão, Zenayte? Em algum momento da tua vida? Porque eu desejei uma guitarra. Eu desejei uma guitarra. Está funcionando. Está funcionando. Eu tive até um violão. Comecei a aprender a tocar violão. Então, eu achei que não dava, não tinha jeito de desistir. Não era para ter desistido, né? Não, isso eu já ouvi muito na minha vida como professor. Eu já ouvi muito, muito isso. Mas é assim, todo mundo pode aprender, né? É importante ter um bom professor, né? É claro. Tem que ter uma figura maravilhosa como o nosso querido Edson, acompanhando. Afinal de contas, o homem é doutor em música, né? Muito bom. Agora, dançarino gosta de violão também? Gosta. Só não sabe tocar. Não sabe tocar, nunca tocou? Mas ele ama o violão, mas tocar que é bom. Agora, é uma arte, né, pessoal? É uma arte, né, Monrá? É uma arte, claro. Vamos conferir um pouquinho? Bora? E aí, eu quero que logo depois você venha me dizendo como é que as pessoas vão poder marcar presença, como é que elas vão poder conferir, porque eu acho que vai ser apaixonante. Vamos lá, então? E aí, eu quero que você venha me dizendo Amém. Amém. Nossa, que maravilha, que maravilha. Agora é o seguinte, vou mexer na tua emoção. Posso? Pode. Você tem ideia de quando você pegou o violão, qual foi a primeira música que você tocou? Ai, faz tempo, hein? Faz, sim. Mexi, né? É, não, isso foi quando eu era criança, né? Eu não lembro qual foi, mas deve ter sido algum parabéns pra você, alguma coisa assim. Que é mais simples, né? Você acha que foi? Não, eu tenho que lembrar como é que é. Você acha que foi? É, foi alguma coisa mais simples. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente sabe que a música, o violão, entra como terapia na vida das pessoas. E a própria psicologia afirma que o recordar é viver. E você acabou de viver um momento bem interessante, porque, assim, é muito bom a gente recordar, é muito bom a gente mexer com a memória da gente. Mas, eu tô falando tudo isso porque, se você lembrou do parabéns pra você, a gente lembra da Realiza. Claro, cerimonial. A Realiza realmente faz a diferença e faz a diferença trazendo o que há de mais interessante, especialmente pra vocês.